Olá galera NBR, sou o Casco do Pescador do canal Anamididê No tutorial de hoje eu vou estar ensinando como você faz um adaptador Wi-Fi caseiro É fácil, não é difícil, é só você seguir os passos aí que você vai estar conseguindo Eu estou na minha casa, no meu escritório, não estou na minha bancada na assistência técnica Mas os passos aí para fazer um caseiro é tranquilo Se você tem estação de solda ou bastão de solda e o multímetro aí facilita a tua vida Mas eu resolvi fazer aí esse vídeo para as pessoas que estão em casa Quem entende de eletrônica aí vai ser muito fácil estar fabricando o seu Porque já entende de eletrônica Primeiramente eu vou precisar de uma placa de tablet Aquela placa de tablet que você descartou no lixo Na placa de tablet você vai observar se ela tem essa pecinha aqui Essa pecinha nada mais é do que um adaptador Wi-Fi Esse modelinho aqui é da Realtec e ele vem com Bluetooth também Para você certificar que ele vem com Bluetooth É só você ver a inscrição aqui no finalzinho da pecinha aqui BU, quer dizer que ele vem com Bluetooth, Wi-Fi e Bluetooth Essa aqui está danificada, mas se você conseguir uma boa aí, tranquilo Beleza, vai ter Wi-Fi e Bluetooth no seu computador O que nós vamos fazer, galerinha? Você que tem estação de solda, você pode jogar um ar quente aqui em cima E com a pinça você vai tirar Eu sempre removo com estação de solda Ou se você não tem estação de solda, você tem um bastão de solda Você pode ir esquentando aqui e removendo com cuidado Mas se você não tem um bastão de solda aí na tua casa Você pode fazer o seguinte também Você pode vir com uma gilete aqui Quando colocar por baixo Essa é mal usada, lógico, né? E vir bem devagarzinho tirando Esquenta com o secador e vai tirando com cuidado Ele não pode arrebentar os conectores metálicos Beleza, galera? Esta aqui a gente já removeu, esta placa aqui não presta mais Vamos deixar ela do lado Vamos mostrar aqui para vocês este conector Então, este conector aqui, vamos virar de ponto cabeça Nesta inscrição aqui Esta aqui é uma entradinha 3,3V, positivo D- que é da informação D- que é da informação E o GND que é o negativo Vamos virar ela agora aqui deste lado Aqui você vai ter o GND da antena E aqui você vai ter a recepção RFC Que é da recepção da antena Podem ver, este conector está danificado Mas é um exemplo que eu estou utilizando para vocês Estes outros conectores metálicos aqui Você não utiliza, beleza, galera? Bom, no conector metálico ele já diz Todas as informações para você estar montando Vamos deixar do lado aqui Você vai achar um cabo USB de celular De impressora Qualquer cabo USB Até mesmo no teclado e mouse Eu recomendo você pegar no teclado e mouse Porque ele já vai estar indicando aqui Para vocês O positivo é o vermelho O negativo GND é o preto O D mais aqui, pessoal Vai ser este branco Por padrão aí Também positivo é branco E o D menos É o verde aqui, beleza? Ah, mas aí Casco do pescador Não tem nada disso Cor diferente O que você vai fazer, galera? Então, outra coisa Que você pode ver aqui Sempre quando ele estiver Com estes furinhos para cima Aqui, ó Sempre quando ele estiver Com estes furinhos para cima Esta carreira aqui Então, para você saber Se qual que é o positivo e o negativo Aqui Você coloca com os furinhos para cima Sempre este daqui O primeiro Vai ser positivo O segundo vai ser D menos O terceiro vai ser D mais E o último vai ser GND Que é o negativo, beleza? Então, você pluga no teu computador Assim Que sempre este daqui No caso Do nosso lado Assim, pegando Nessa posição Esse vai ser o positivo E esse vai ser o negativo Daí O D menos Sempre é do lado do D mais E o D mais Sempre do lado do GND Do negativo, beleza? Para você poder ver Aí no multímetro, beleza? Então é fácil Ó, mais uma colinha Para vocês aqui Então, ó Então, sempre do lado Estas arestas metálicas Aqui, positivo D menos D mais E negativo O GND, beleza? Então O teu computador Vai estar lá Nessa posição E você chega lá, né? E pluga ele Então Tá vendo? Positivo D menos D mais E negativo Tô com uma tremedeira louca Aí, galera Meu Deus Outra forma De você estar vendo aí Qual que é o positivo E o negativo No teu caso Se o teu ter invertido Só muda a posição Ele vai estar assim E se no teu computador Entrada for invertido Você inverta aqui O positivo Vai ficar nessa parte Aqui Do lado daí Do branquinho aqui Vai ficar aqui Positivo Negativo Positivo D menos D mais E negativo Beleza? Outra forma Você tá vendo positivo E negativo Aí, pessoal Você colocar lá No computador Pluguei no meu computador Ele tá lá plugado, né? Vou fazer uma lâmpada De teste aqui Para vocês verem Beleza? Tô com uma lâmpada De carro aí Nossa, cara Essa lâmpada aí Custa de graça Você pode utilizar Uma lâmpada Menor também E vai fabricar Uma lâmpada de teste Outra forma Você tá vendo aí Qual que é o positivo E negativo É uma lâmpada de teste, né? Aí, minha lâmpada Tá pronta A gente só vai testar Essa lâmpada Então, o que você faz Lá no teu computador Ele vai estar assim Você chega perto Dessa parte metálica Aqui, ó Segura aqui No teu computador Porque aqui vai estar Dando negativo também E vai vendo Qual desses fios Aqui vai acender O qual acender É o positivo Beleza? O qual acender Mais fraco Vai ser o D+, Então você já marca aí Ah, acendeu o positivo Beleza Esse é o positivo Então, esse é o positivo Esse é o negativo Ah, acendeu o branco Aqui também Bem fraquinho É o D+, E esse aqui não acendeu Então esse aqui é o D- Mas sempre vai pela cor aí Que é a cor entrega Quais que são as polaridades Então, se coloca Na parte metálica E encosta lá no fio Da entradinha USB Daí, se você achou positivo Você achou positivo Aqui, ah O positivo é esse fio Aqui, ó Você achou positivo Ah, o positivo é o vermelho Aqui, já achei E você vai plugando Aqui em cada um Desses outros fios Aqui Encostei nesse aqui Se eu encostar nesse aqui A lâmpada acender Então quer dizer Que esse aqui é o negativo Então já achei o negativo Se você quiser também Ir por sorte Depois você acha O positivo e o negativo Ir na sorte E testando aqui Se você colocar O positivo e o negativo Ele não vai queimar O D- Então já tá aqui O que que eu vou fazer Então Eu não vou fazer aqui Porque eu tô sem Bastão de solda Né, galera E aí, o vermelho Você vai soldar aqui No caso Que é o positivo O preto Que é o negativo Você vai soldar aqui O branco Que é o D Mais Você vai soldar Perto do Do GND E o verdinho Você vai soldar ali E se eu tiver Marcando as cores Mas se você fizer Uma gambiarra assim Galera, também Esse aqui É o positivo Já marquei branco Aqui Positivo Vou colocar ali Vou soldar aqui Esse daqui Esse outro aqui Soldei aleatoriamente É o D- Esse outro Grande Laranjado aqui É o GND E o que ficou ali Sem fio Ali No caso Ó É o D- É facinho Facinho Uma mão com açúcar Sabendo a posição Aí Beleza Eu não vou soldar Mas se você não tiver Estação de solda E nada disso Galera Você pode estar Removendo solda Da própria placa Como que você vai fazer Ah, eu não tenho Nada aí De estação de solda Nem bastão de solda Nenhum caralho O que você vai fazer Você vai pegar E vai remover Pedaços de solda Aqui dessa placa Aqui Estão vendo Que sempre fica Bastante solda Vai soldar Do outro falante Vai soldar A própria plaquinha Ali Ah, mas como que eu vou fazer Para te remover Essas soldas Aí, casco do pescador Para você remover Essa solda Aí Você vai pegar Ou uma chave de fenda Ou uma faca Fudida Que você não use mais Que você não use Porque senão Vai destemperar O aço Você vai colocar No teu fogão A gás Aí vai deixar A ponta avermelhar E vai fazer Como se fosse Bastante solda Vai retirando Essa solda E vai deixando Do lado E aqui No conector Zinho No fio O que você vai fazer Galera Você não vai ter A pasta De solda Mas você segura Ali Coloca no conector Metálico No caso Aqui 3,3 volts Ali, né E pega aquela solda Coloca em cima Deixa a ponta Da fenda avermelhar E Puf Tem em cima Que ele vai soldar Eu falei É uma forma caseira Eu tenho Bastante solda Multímetro Tenho uma assistência Completa Mas as vezes Você ir na tua casa Você não vai ter Você não vai ter Aí todos Esses equipamentos Então você vai Fazendo aí Como dá Você utiliza Uma lâmpada De teste As vezes Nem elétrica Que mexe com o carro Usa multímetro Usa só lâmpada De teste Para ver Você pode fazer Você pode fazer Esse espaço Que vai dar Bem certinho Só você se lembra De como fazer Então Sempre com a pontinha Aqui Sempre assim Então O positivo Começa Aqui Na direita Da Da ponteira Mas Quando você está Plugando Na esquerda Da ponteira Nunca esqueça Soldou Aí Está Tranquilo Outra coisa Que eu vou falar Para vocês É arrumar Um dissipador De calor Porque essa peça Vai sentar Para burro Vai esquentar Muito Você passa Uma pasta térmica Aqui Coloca um dissipador Vou mostrar Um adaptador Wi-Fi Que eu fiz Para o meu irmão Eu fiz Com o cabo De teclado Deixei ele grande Deixei com 15 cm Aí a gente Colocou um dissipador De calor Uma pasta térmica Um dissipador De calor Pequenininho Assim E colocou Perto Do cooler De ventilação Da fonte E ficou Filé do boi Não precisou Nem colocar Um resistor De voltage Nele Para diminuir Um pouco A voltagem Para não Aquecer Tanto Eu tenho O meu pronto Aqui Tem gente Que quer Falar Mas aí É um É um Modem 3G Não Vocês vão Ver Eu vou Desmontar Ele aqui Para vocês E Voila Estão Vendo Esse é Meu adaptador Wi-Fi Galera Eu utilizo Ele normal Deixa eu Mexer Aqui Para vocês Verem Olha Ele é um Pouquinho Diferente Daquele Que eu Mostrei Para vocês Mas é Um adaptador Wi-Fi Também Isso vai Mudar De tablet Para tablet Eu coloquei Um regulador De voltagem Aqui Não sei Se vai Dar para Ver Aqui Bem na Ponta Eu coloquei Um regulador De voltagem Para ir Menos 3,3 Volts Não vai Dar para Ver Acho Vamos Dar Um foco Aqui Você Não precisa Colocar Ele aqui Está Vendo Tremedeira Encontrar Aqui Na Placa Do tablet Mesmo Deixa eu Ver Se eu Consigo Mostrar Para Vocês Aqui É Essa Pecinha Aqui Estão Vendo Você Tem que Remover Ela Pode Remover Com Estação De Solda Ou Até Mesmo Com O Bastão De Solda Você Consegue Remover Tranquilo Tira E Você Medir Qual Perninha Que Está Saindo Mais Voltage Pode Fazer Com a Lâmpada Também Solda Essa Aqui Lá Na Saída USB E Vai Ver Qual Dessas Perninhas Que Está Saindo Menos Voltage Qual Lâmpada Fica Mais Fraco Você Solda No Na Tua Dissipador De Calor Então É Isso Galerinha Vim Falar Um Pouquinho Do Adaptador Wi-Fi Caseiro Utilizando Uma Placa De Tablet O Adaptador Aqui Então Galerinha Vim Trazer Essa Dica Para Você Está Fazendo Um Adaptador Wi-Fi USB Ele Vai Instalar Tranquilamente Talvez No Windows 7 Você Tenha Que Procurar Uns Drivers Mas No Windows 10 É Só Plugar Que Térmica Aqui Atrás Com Dissipador Zinho De Calor Pequenininho E Você Consegue Encontrar Uns Bem Pequenos Aí Você Vai Fazendo Seu Próprio Adaptador Wi-Fi Eu Utilizo Aqui Os Que Eu Fiz Nunca Deu Problema Até Agora Já Fiz Para Meus Irmãos Para Um Temo Para Vender Também Mas Eu Confio Nos Meus Fica Até Melhor Do Que Os Comprados Então Tá Aí Uma Dica Espero Que Vocês Tenham Gostado Tá Bem Descrito Vou Deixar Um Esquema Eletrônico Para Vocês Mas É Só Seguir O Vídeo Que Não Tem Erro E Aí Galerinha BR Vamos Testar O Nosso Adaptador Wi-Fi Vamos Plugar No Nosso Computador A A A Clicar Aqui No Dispositivo Ejetar Realtec RTL 8188 CU A Leslan 802.11N USB 2.0 Network Adapter Vamos Clicar Com o Botão Direito No Windows Aqui Gerenciador De Dispositivos Vamos Em Adaptadores E Rede E O Nosso Adaptador Já Foi Reconhecido No Windows 7 Você Vai Precisar Instalar Um Drive Baixar Só Pega O Modelinho RTL V Lá No Chip E De Boas Minha Internet Está Desativada Porque Eu Gosto Fazer Meus Vídeos Sem Ser Incomodado Vou Desplugar O Meu Adaptador Vocês Vão Ver Onde Está Selecionado Que Ele Vai Desaparecer Viu Adaptador Funcionando Se Você Tiver Alguma Dúvida Pode Estar Comentando Quem Eu Vou Estar Ajudando Então Até Mais Galerinha Se Você Gostou Do Vídeo Se Tiro Vídeos Com Os Amigos